Oi, eu sou o Bruno, e ser hipster é basicamente que você não consumir coisas que sejam muito populares. Só que além de um estilo de vida, isso se tornou um mercado. Porque, por exemplo, você quer tomar uma água. Eu não quero tomar uma água da torneira. Eu quero tomar uma água que foi feita por pequenos produtores, retirada do telhado da sede, depois filtrada pra tirar o cocô de pombo, e envasada num plástico que um dia foi uma seringa. Ora, é uma água especial. É uma água com história. É uma água com coliformes. E é por isso que não existe propaganda pra coisas hipsters. Porque é pra ser exclusivo. Só que se tivesse. Millie Bobby Bakery Brown. Pães feitos com propósito. Por mulheres que se reúnem apenas nas quintas-feiras, pra contar causos e assar pães. Nossos pães são enriquecidos com energia positiva. Cada punhadinho de trigo passa por um processo de agradecimento antes de ir pra massa. Recebendo palavras de afirmação pra que ele cresça sem traumas. Você é linda, você é especial. E quando você se encontrar com o fermento, ele vai fazer você crescer e crescer no que você precise. Porque você também é especial e linda sozinha. Você não precisa de ninguém, mas aqui com o fermento... Eu acho que eu dei gatilho nessa. Desculpa, eu vou ter que... Por conta desse trabalho manual, nós conseguimos fazer só coisa de 4, 3 pães por semana. Então, chega cedo. Eu fico imaginando qual o segredo desses pães. É simples. Eu coloco uma pitadinha dos meus antepassados em cada receita. Ah, então seus antepassados cozinhavam também. Não, eu coloco literalmente uma pitadinha dos meus antepassados em cada receita. A minha avó foi cremada? Nós abrimos duas vezes na semana. Um dos dias é pra vender os 4 pães que a gente consegue fazer na semana. E o outro é um lindo sarau de poesias sobre trigo. Trigo? Trigo, por que me intrigas? O pão é troco, traz a carne. E rolo rolo o tirulipa. Na lagoa há sapinho. Que acaricio com paixão. Aqui na bakery há sapão. Que asso com a mesma mão. Billy Bobby Bakery. A bakery do coração. Parede só de sarapico. E um rato a passar no chão. E agora nós estamos abrindo um financiamento coletivo pra pagar a passagem de volta da nossa funcionária que foi até Mossoró comprar sal marinho e acabou gastando o dinheiro do ônibus da volta no ritual de ayahuasca. Até não conseguirmos atingir a meta, os pães vão continuar saindo sem sal como acontece desde 2019. Contribua. E além dos 4 pães, temos também várias outras delícias. Mas apenas uma unidade cada. Totalizando 7 produtos no total que a gente vende. Então não perca tempo. É produto que não acaba mais. Mas acaba. Temos um cinnamon roll fofinho e macio. É meio que pão doce, né? Um pão doce com canela. Não, não. É cinnamon roll. Se eu tivesse falado pão doce, daí teria sido pão doce. Mas não falei. Engraçado. Temos também cookies deliciosos. É uma broa. Com uns pedacinhos de chocolate. Temos também donuts com coberturas. É rosca. É rosca com a minha mão na tua cara que eu vou te dar rosca. Todos os produtos são feitos no chão do meu quintal. E lá eles descansam. Assim como meus gatos. Eu tenho quatro. E eles andam livremente pelas massas. Um deles está doente. Pode ser contagioso. Não aceitamos picks, nem dinheiro, nem moeda. Só crowdfunding. Chegue cedo. E talvez você consiga um pão para tomar café. Millie Bobby Vakery Brown. Pães com o propósito de dificultar o seu acesso. Você quer comprar discos como seus pais faziam, mas com a diferença que você nunca vai ouvir porque você tem uma lexa? Interrompemos um informe publicitário para outro informe publicitário. Você já conhece o Cambly? O Cambly é uma plataforma que você pode estudar inglês independente do nível que você está. Seja iniciante, intermediário, avançado ou kids. Você pode ser uma criança. São aulas particulares com professores nativos em inglês e você pode buscar pelo sotaque, pelo tipo de aula, formação ou assunto que você gosta e tem em comum com o professor. Você pode iniciar a chamada com o professor que está online em qualquer horário ou fazer uma reserva pelo computador ou no aplicativo. No link ali da descrição dá para fazer uma aula grátis para testar o Cambly ou então usando Bruno 60 Off ou Bruno 60 Kids você ganha 60% de desconto no seu pacote do Cambly. Entretanto, esse cupom dura só uma semana depois que esse vídeo for ao ar. Então, assim, não quero dizer nada. Mas vai acabar. É só você clicar no link ali na descrição. Somos especializados em reproduzir as capas de discos de diversos artistas porque tudo o que você precisa é da capa. E aí, gata? Você topa ouvir um disco? Um disco? Uau! Meu ex tinha um pendrive só com as melhores do sertanejo que a gente ouvia no Corsa dele. Você é realmente diferente. Seja bem-vindo ao meu mundo. Eu acho que eu vou colocar um Gilberto Gil. Talvez você não conheça, mas acho que vai gostar. Basta você fingir que vai colocar o disco e pedir baixinho para o seu assistente de voz. Também temos toca-discos Bluetooth para você fingir que está vindo do disco, mas na verdade está no Spotify. Gata, eu vou te apresentar um outro som que é meio indie, então talvez você não conheça, mas essas meninas estão andando muito bem. Chama Ana Vitória. Parece que é o nome de uma pessoa só, mas elas são duas. Que sacada. Porque afinal, nunca foi sobre discos, nem sobre música, e sim sobre a sua personalidade. Venha participar da maior festa de música eletrônica já feita numa confecção abandonada. Estritura completamente condenada, infestado de morcego e alvará negado mais de cinco vezes pelos bombeiros. Escolhemos a área mais perigosa da cidade porque acreditamos na revitalização. Vão ser seis banheiros para três mil pessoas, mas a dica é fazer xixi no chão mesmo, porque em algum momento vai transbordar e vai escorrer dejeto pela pista toda. Da última vez que visitamos a fábrica, descobrimos que ela não está 100% abandonada, mas está tudo bem, é só não mexer com as costureiras, que elas têm tesoura. Prefira tomar cerveja, os drinks vão ser feitos naqueles copos de plástico que provavelmente vai estar forte demais e quem vai fazer são as costureiras. Cuidado com fios desencapados, vidros quebrados e costureiras. E não se esqueça, não alimente os cachorros, nem os morcegos. Te vejo lá. Se você gostou do serviço, sabe como é que você vai gostar de clicar no link ali na descrição para fazer a sua aula grátis do Cambly para você testar e também usando o código BRUNO60OFF e você ganha 60% de desconto no plano que você quiser. Então, clica ali, usa o código e a gente se vê na semana que vem. Tchau. Boobarim.